Oxi, que viagem, se você gosta de assistir as nossas paródias, já deixa o like Minha testa tá coçando pra diacho, deve ser uma traição Curicado em você, eu agora senti algo estranho, vá chamar seu pai lá em João Não se preocupe se eu ver algo errado, eu deduro tudo Traição nessa família, isso é um absurdo, deixa que eu descubro tudo Rapariga, sai a sua safada, calma filho, por favor não diga nada Ô filho, não me cagoeta Toma filho, te dou minha carteira Ô paiinho, eu não vi foi nada Sua carteira deve tá recheada Ô paiinho, pode fazer besteira Vou cuidar pra que manhã não veja Se você gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag paiinho Né, é, 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 Tchau.